O Somoso Já vim chegar todo o teio aí Vim chegar todo o teio lá desenvolvendo empresas com essa carputa a direita vai chingos para que vea chinguão vou me levar a real mania essa é que eles saem e vamos, é que eles estão ficam preocupadas não, não, seja não, está agora Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lo que no vi aquí fue cocodrilos, güey. Tienen que estar. Hasta los buscamos.